Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar um pouco sobre potência de um número racional. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 40 do livro didático de vocês, o livro A Conquista da Matemática. Mais precisamente aqui na página 41 temos a seguinte definição. Dado um número racional a e um número natural n, a expressão a elevado a n chama-se potência e representa uma multiplicação de n fatores iguais ao número a. Então, nesse caso aqui a elevado a n, eu vou trabalhar com o número a, multiplicando ele por ele mesmo, quantas vezes? n vezes. Essa operação, onde eu multiplico o número por ele mesmo, é chamada de potenciação. Assim, pela definição, 10 elevado a 3, ou então posso dizer ao cubo, é 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou ter 3 fatores. E isso aqui dá 10 vezes 10. 100 vezes 10, 1000. 0,5 elevado a 4. Então, eu vou ter 4 fatores todos iguais a 0,5. 0,5 vezes 0,5 por ele mesmo, 4 vezes. O resultado, 0,0625. 1 terço elevado a 2. Podemos ler 1 terço elevado ao quadrado. Isso aqui, então, eu vou ter 1 terço vezes 1 terço, que é igual a 1 nono. Vou ter aqui, então, 2 fatores, já que o expoente é 2. Em uma potenciação, nós temos os seguintes termos. Por exemplo, 2 elevado a 5. Esse número que fica aqui em cima, o 5, é chamado de expoente. O 2 é chamado de base. 2 elevado a 5, quer dizer 2 vezes 2, vezes 2, 5 vezes, 5 fatores, é igual a 32. Esse 32. Esse 32 é o resultado da operação, que nós chamamos também de potência. E a operação é chamada de potenciação. Nós lemos aqui 2 elevado a 5, igual a 32. 2. Vamos aqui algumas observações. Sempre que eu tiver um número racional elevado a 1, isso será igual ao próprio número racional. sem exceção. Assim, 6 elevado a 1, será 6. 1 nono elevado a 1, será 1 nono. 1 vírgula 7 elevado a 1, 1 vírgula 7. E vamos supor que eu tivesse assim. Um número negativo. Menos 8 elevado a 1. Menos 8. Se eu tiver uma fração negativa, menos 2 terços, elevado a 1. Menos 2 terços. 0 elevado a 1. O próprio 0. Sem exceção, todo o número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Forma bem destacada, todo o número racional A elevado a 1 é igual a própria base A. Ok? Agora, uma outra observação importante. Todo o número racional A com A diferente de 0, sempre que eu tiver, então, A elevado a 0, será igual a 1. Assim, 5 elevado a 0, será igual a 1. 2 terços, uma fração elevada a 0, igual a 1. 2,4 elevado a 0, será igual a 1. Se eu tiver, então, uma fração negativa, por exemplo, menos 1,7 elevado a 0, elevado a 0, Também será igual a 1. E mesmo que a base seja negativa, elevado a 0, será igual a 1 positivo. Nesse caso aqui, essa regra tem uma exceção. O A tem que ser diferente de 0. Então, se eu tiver 0 elevado a 0, isso não pode. Aqui não será 0, e não será 1. 0 elevado a 0, não pode. Ok? Mas todos os outros números racionais, elevados a 0, serão iguais a 1. Aqui na página 42, nós temos, então, aqui uma atividade. Questão 4. E diz o seguinte. Calcule as potências a seguir. Então, nós temos aqui algumas potências. Temos aqui, inicialmente, o item A. Passamos assim. 5 elevado ao cubo. Isso será 5 vezes 5 vezes 5 e vamos ter 125. 10 elevado a 5 Isso aqui representa 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 5 5 5 fatores No caso das potências de 10 nós podemos fazer assim colocar 1 e se o 10 está elevado a 5 então nós podemos colocar aqui 5 zeros 1 seguido de 5 zeros que nos dá, então, 100 mil 10 elevado a 5 da potência será 100 mil O que dizer que 2 elevado a 7? Temos, então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 2 vezes 2 7 vezes 7 fatores Então, 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 vezes 2 16 vezes 2 32 32 vezes 2 64 64 vezes 2 128 3 elevado a 4 Será, então, 3 3 vezes 3 3 vezes 3 vezes 3 3 vezes 3 9 vezes 3 27 vezes 3 81 11 elevado a 2 ou 11 elevado ao quadrado será 11 será 11 vezes 11 o que nos dá, então, 121 20 elevado a 0 conforme vimos todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1 E 1,8 ao quadrado é 1,8 vezes 1,8 vezes 1,8 Isso aqui nos dá, então 1,8 ao quadrado 3,24 Então, temos aqui o cálculo de algumas potências Voltemos agora para o livro O livro didático Agora na página 43 Propriedade da potenciação Vamos ver aqui algumas propriedades da potenciação Mais especificamente a partir aqui da página 44 Vamos conhecer aqui algumas propriedades da potenciação Primeira propriedade Aqui chamada de produto de potência de mesma base Quando eu tiver um produto de potência de mesma base ele pode ser simplificado pode ser escrito na forma de uma única potência Nós conservamos a base e adicionamos os expoentes Então, se eu tenho aqui a elevado a m vezes a elevado a m veja que a base é a mesma a conservo a e somos expoentes m mais m Aplicando isso nesse exemplo numérico quando eu tenho 2 elevado a 3 ao quadrado vezes 2 elevado a 7 veja aqui que a base é a mesma 2 Então, nós podemos conservar a base e somamos os expoentes 3 mais 7 10 Veja que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 3 vezes e 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 7 vezes virando do parêntese eu ficaria com 2 vezes 2 em 10 fatores 2 elevado a 10 Mas para não fazer todo esse trabalho aqui então nós podemos simplesmente conservar a base e somar os expoentes 3 mais 7 é 10 Mas observe aqui um detalhe importante se eu tivesse 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 7 isso aqui é diferente de 2 elevado a 10 Por quê? Porque aqui eu estou somando e essa propriedade é usada para a multiplicação Outra coisa também é se eu tivesse assim 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5 Veja que aqui eu não posso dizer isso aqui é 3 elevado a 7 Eu estou multiplicando é verdade mas as bases são diferentes aqui é 3 e aqui é 2 Então nem é 3 elevado a 7 nem é 2 elevado a 7 Para aplicarmos essa propriedade Primeiro a base tem que ser a mesma como aqui e tem que haver uma multiplicação aí sim nós conservamos a base e somamos os expoentes Então se eu tiver 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2 eu posso conservar a base 3 e somar 5 mais 2 7 para 3 elevado a 7 Se tivermos uma fração 4 elevado 4 sétimos elevado a 2 vezes 4 sétimos vezes 4 sétimos elevado a 3 nesse caso vale lembrar que aqui nesse 4 sétimos onde não está visível um expoente na verdade ele está elevado a 1 então eu devo somar 2 mais 1 3 3 mais 3 6 a propriedade se aplica mas eu devo lembrar que aqui o expoente equivale agora vamos para a próxima propriedade a segunda propriedade que é um quociente de potência de mesma base um quociente de potência de mesma base em que o expoente do dividendo é maior ou igual ao expoente do divisor pode ser escrito na forma de uma única potência nós conservamos a base e subtraímos os expoentes veja que aqui novamente a base é a mesma a elevado a m dividido por a elevado a m o que eu devo fazer aqui conservo a base e subtraio os expoentes o primeiro menos o segundo sendo que o a a base tem que ser diferente de zero e o primeiro tem que ser maior ou igual ao segundo expoente alguns exemplos numéricos suponhamos que eu tivesse 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2 eu posso reescrever essa expressão 7 a 5 por 7 na forma de uma potência de uma fração 7 é 5 o 7 é 2 nós podemos ver isso aqui reescrito em fatores em multiplicação de fatores da mesma base aqui 7 é 5 aqui em cima 7 vezes 7 vezes 7 7 ao quadrado aqui no denominador aqui embaixo muito bem podemos cancelar já que eu estou multiplicando por 7 dividido por 7 dos 5 7 que eu tenho no numerador eu posso cancelar 2 com 2 de baixo e me sobram no numerador 3 fatores iguais a 7 7 vezes 7 vezes 7 que é 7 e a 3 mas veja que nós poderíamos simplificar todo esse trabalho simplesmente fazendo assim se eu tenho 7 a 5 dividido por 7 a 2 eu conservo a base e se eu estou dividindo eu faço um expoente o primeiro menos o outro 5 menos 2 então eu obtenho que 7 elevado a 3 subtraímos os expoentes assim 11 a 5 dividido por 11 a 5 eu vou ter o que? 11 elevado a 5 menos 5 que é 11 a 0 sempre que eu divido um número por ele mesmo o resultado é 1 e de fato 11 elevado a 0 aqui será igual a 1 2,3 elevado a 6 dividido por 2,3 elevado a 5 subtraímos conservamos a base subtraímos 6 menos 5 isso aqui dá 2,3 elevado a 1 a terceira propriedade é potência de uma potência uma potência de uma potência pode ser escrita na forma de uma única potência como nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes como aqui nessa configuração a elevado a m elevado a m o que fazemos? conservamos a base a e multiplicamos os expoentes m vezes n então temos aqui o seguinte alguns exemplos se eu tiver 5 elevado a 2 elevado a 3 eu posso fazer aqui como o expoente aqui é 3 e a base é 5,2 isso significa que eu vou multiplicar 5,2 por ele mesmo 3 vezes e aplicando aqui a primeira propriedade eu posso conservar a base e somar os expoentes o que me dá 5 elevado a 6 mas eu posso simplificar esse trabalho simplesmente fazendo isso conservo a base e multiplico os expoentes 2 vezes 3 6 simples, não é? até aqui nós já vimos 3 propriedades percebem que quando eu tenho a elevado a m vezes a elevado a m quando eu estiver multiplicando potências de mesma base aqui eu somo os expoentes quando eu estiver dividindo a elevado a m dividido por a elevado a m quando eu tiver uma divisão então eu subtraio os expoentes primeiro menos o segundo quando eu estiver assim a elevado a m elevado a m uma potência de uma potência então nesse caso conservo a base e multiplico assim os expoentes então tem um que a gente soma tem um que a gente subtrai tem outro que a gente multiplica quando eu vou somar os expoentes quando eu estiver multiplicando quando eu vou subtrair quando eu estiver dividindo quando eu devo multiplicar os expoentes quando eu tiver essa configuração aqui dentro de parênteses uma potência elevada a outros expoentes uma potência de uma potência eu multiplico ok pessoal agora vejamos uma quarta propriedade potência de um produto para elevar um produto de dois ou mais números racionais a um expoente elevamos cada fator a esse expoente então se eu tiver aqui dois números dentro de parênteses ou mais números dentro de um parênteses elevado a um expoente n fora do parênteses cada um desses fatores dentro do parênteses fica elevado a um expoente n então aqui a vezes b dentro do parênteses elevado a n ficará a elevado a n vezes b elevado a n veja esse exemplo numérico dois vezes sete elevado a três na prática isso ficará essa expressão aqui ficará dois elevado a três vezes o sete elevado a três também se eu tiver um terço vezes um meio elevado a seis ficará um terço elevado a seis e um sexto também elevado a seis mas atentem agora para esse exemplo cinco elevado ao quadrado vezes sete elevado a três tudo isso elevado a dois nesse caso o cinco elevado ao quadrado sairá elevado também ao expoente dois e sete elevado a três ao cubo sairá também de dentro do parênteses elevado ao expoente dois então nesse caso agora nós multiplicamos aplicando a terceira propriedade duas vezes duas quatro ficará cinco elevado a quatro e três vezes dois seis ficará sete elevado a seis então na prática nós podemos dizer que podemos multiplicar o expoente que está dentro do mundo da base que está dentro pelo expoente de fora duas vezes duas quatro e aqui três vezes dois seis na prática foi isso que fizemos com esses dois exemplos aqui que aqui o dois aqui está elevado a um o sete também está elevado a um então fazemos um vezes três três ficou então dois elevado a três e um vezes três aqui também três ficou sete elevado a três agora uma observação essa propriedade essa quarta propriedade também pode ser aplicada quando temos uma potência de um quociente então se eu tiver ela pode ser aplicada tanto para a multiplicação para a divisão então se eu tiver sete dividido por seis elevado a três isso aqui será sete elevado a três dividido por seis a três veja que eu posso reescrever isso aqui eu posso dizer que isso aqui é sete dividido por seis elevado a três isso aqui na prática é sete elevado a três dividido por seis elevado a três então se eu tiver dessa forma eu posso trazer para essa se eu tiver dessa eu posso voltar para essa veja esse exemplo eu tenho três dividido por cinco elevado a dois tudo isso elevado a quatro poderia reescrever assim três na forma de fração dividido por cinco elevado a dois tudo isso elevado a quatro então eu vou ficar então com três aqui é como se eu tivesse o expoente um um vezes quatro quatro e aqui eu tenho cinco como o expoente é dois eu multiplico duas vezes quatro oito eu tenho três elevado a quatro dividido por cinco a oito como está aqui três a quatro dividido por cinco elevado a oito quarenta e sete a questão um os itens de a a e aplicando as propriedades da potenciação escreva cada expressão como uma única potência então nove elevado a sexta vezes nove ao quadrado uma multiplicação conservamos a base somamos os expoentes seis mais dois oito potência de potência vinte elevado a três elevado a dois dá vinte multiplicamos três vezes dois seis dez a sétima dividido por dez a quinta dez na divisão subtraímos os expoentes sete menos cinco dois oito elevado a dez depois elevado a três dá oito multiplicamos os expoentes dez vezes três trinta e aqui zero vírgula sete elevado a quatro dividido por zero vírgula sete é um quatro menos um três fácil não é pessoal fica como sugestão de atividades para casa a questão dois da página quarenta e dois e a questão sete da página quarenta e sete do livro didático de vocês desejo a todos bons estudos e até a próxima videoaula e aí e aí e aí e aí e aí